Lauanda Brasile Olá senhoras geradas e puro presente É com muita honra que vos apresenta a minha Miss Mix Ela que tem como tema Nem tudo que a gente vê é Com vocês o nosso lindo esfrutado chamado Lau Lau A gente está aqui atrás do concorrinho espantado do jeito que a gente gosta A gente está a toque do fole, fole de poeirão, intérprete Fagner e grupo Junino São da Fé Coreógrafo Lauan, Luan Brasileiro, estilista André Amorim Candidata em posição Contando o tempo Nuvem passa, passa vento Passa azul e passa banho Espantado e parado Paquete, paquete Veste o pé, mexe-o cabeça, mexe braço Brasileiro, trocou, com certeza do trabalho Foça pele, rezo os paredes, me quero puxar São da cobra, com certeza do espaço São da cobra, com certeza do espaço Todos, 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 um cortou Deixe ele na rodada de trabalho Arrata toda a trabalha E pode tratar de que vem Deve ser reconstrimento Deve ser na vida, ve ser pra reviver O que você fez? 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 O que você fez?